Boa tarde pessoal, estou em frente a um lote de novilhas holandesas, todas com prenhas confirmadas São 15 animais, das 15 tem 13 novilhas prenhas de sexado Fazenda com média anual de 36 litros de leite São novilhas filhas de mãe com lactação acima de 10 mil quilos Rebanho fechado há muitos anos, olha que oportunidade Vilhada show, todas com adaptação a carrapato Um lugar muito bem criado Vai estar à disposição aí no nosso site, vocês vão ver no Instagram, no Youtube Grande oportunidade pessoal